Já tem o Brasil voltando de fora da Europa para o Brasil. O mundo todo agora está numa inflação de alimentos grande, fruto da pós-pandemia, não fica em casa, quando a gente vê depois, e também a questão da guerra da Ucrânia e Rússia. E o Brasil desponta no momento o melhor país para investimentos, entre outras coisas. Lá fora, inclusive, já começa o desabastecimento. Aqui, dado ao agronegócio nosso, dado a política externa do Brasil também, que nós fomos na Rússia conversar com o Putin, um dos assuntos mais importantes tratados foi a questão dos fertilizantes, para vir para cá. Estamos tendo uma inflação alta nos fertilizantes, que repercute na ponte da linha, na cadeia alimentar, do mundo todo. E aqui é uma terra maravilhosa, ninguém tem o que nós temos no mundo todo. Aqui é a nossa terra, é recuperar isso aqui e tocar o barco. É acreditar no Brasil. Eu podia estar, eu tenho a possibilidade de estar em uma universidade da Europa, mas eu abri mão para estar aqui, porque se a gente não acreditar no nosso país, por isso que eu abri mão da Europa, e eu podia ficar lá. Muita gente indo para a Europa pensando em vida melhor, mas aqui é o melhor do mundo. Alguns até do próprio governo falavam para mim, se der problema aqui, eu vou para fora. Até aquele país mais ao norte, está ficando consacrado a viver lá. Aqui é a nossa terra. E não podemos deixar que duas ou três pessoas queiram impor uma ditadura no Brasil. É isso aí, presidente. É isso aí. A agricultura, primeira medida nossa com o Ricardo Salles. Acabamos com a indústria da multa no campo. Perguntar para qualquer agricultor, ele sabe que baixou em 80% a quantidade de multa. Não foi nada. Não foi no grito. Tem que multar? Tem. Mas quando você tem um motivo para multar? Nós pegamos o especial BNDES, que dá uma fortuna por ano para ONGs ligadas à MST. Acabei com grande ONG na MST. Outro assunto importante. Estamos titulando no Brasil todo. Tirando o homem que era massa de malau do MST, passou a ser o proprietário. E também a questão do armamento. O Congresso, o voto aí do Felipe, entre outros, nós conseguimos que a posse de arma de fogo, que era apenas restrita. A residência do homem do campo passou a ser usada em toda a periferia da sua propriedade. Ele saia a cavalo, de carro, de bicicleta, armado. E também o nosso decreto das armas, que deu o direito ao cidadão de maneira geral, quase que geral, com as restrições, obviamente, ter o direito à posse e porte de arma legal. Então, a gente trabalha para o campo. Então, além do que eu falei aqui, a viagem para a Rússia, o campo, hoje em dia, com todo respeito ao homem da cidade, na locomotiva da nossa economia, está no campo. E o campo não parou durante a pandemia. A cidade, em grande parte, parou. E parou falando o quê? Fica em casa, a economia te vê depois. Estão vendo as consequências aí. Além disso, tivemos um problema de seco no ano passado. Tivemos viada. A questão da guerra lá atrás, tem infração dos combustíveis no mundo todo. Hoje em dia, a gasolina do Brasil está cara? Está. Vejam a cadeia, a composição do preço do combustível. Vejam o ICMS. É o que interessa muito para nós. É o diesel. Quanto é imposto federal no diesel hoje em dia do Brasil? É zero. Eu zerei. Procure saber quanto é o ICMS, o imposto do Estado. Quanto é a margem de lucro dos tanqueiros? Se é justo ou não? E a margem de lucro do dono de imposto de combustível. E outra coisa. Somos autossuficientes em petróleo. Mas teve um cara que assumiu em 2003, falou que ia fazer três refinarias, gastou mais de 100 bilhões de reais, não fez nenhuma. E nós somos dependentes de importação de diesel e gasolina. Então, o problema é que nós temos. Isso não é desculpa, é a realidade. Já estamos investindo, potencializando algumas refinarias para aumentar a produtividade, mas o ideal é fazer o quê? Refinaria. Entre as dez economias do mundo, o país é o único que depende de importação de derivados de petróleo, graças a quem ocupou o governo de 2003 a 2015. Você sabe quem foi. Se nós tivéssemos feito pelo menos duas refinarias, hoje seremos exportadores de derivados de petróleo e não importadores. Parabéns. Isso aí, presidente. Agora, tem gente que quer que essa cambada volte para cá. E a classe artística fica muito orgulhosa do que o senhor está fazendo, com essa palhaçada que era Leirouanê. E eu falo... Tudo bem. Leirouanê, um cidadão artista, peixe, olha, peixe, obviamente. Podia pegar até 10 milhões por ano. Passei para um milhão imediatamente, o Mario Frias passou para 500 mil agora. Tem gente reclamando. Dá para imaginar que são 500 mil, pessoal, é dinheiro para vulgo. Agora, aprovaram. Eu vou cantar aqui o veto aqui do Felipe Bárbara. A lei Paulo Gustavo. 4 bilhões para governadores aplicarem cultura. O Rui Costa vai aplicar em que na cultura na Bahia? Com aqueles figurões aqui. Ficaram fora da Leirão Manê. Então, eu vetei. Porque, inclusive, Felipe, nós estamos trabalhando aqui, estamos precisando de 2 bilhões para as Santas Casas e 3 bilhões, mais ou menos, para a gente acertar o final do agronegócio, das a secas, entre os outros problemas que nós tivemos. E se esse dinheiro pode perfeitamente ir para lá. Então, se o pessoal mantiver meu veto, nós temos como resolver o problema das Santas Casas, que fazem um trabalho excepcional, em volume muito grande, perante as pessoas necessitadas, e também dar uma sobrevida... Sobrevida, não. Ajudar o nosso agronegócio, tendo vista a seca que se abateu nos últimos meses, e em especial na região sul. Olha, toda essa cambada, eu sou uma prova viva do seu governo. Eu estou há 20 anos no Brasil, porque eu acredito no país, mas eu só consegui patrocínio de lei o Anê após o senhor assumir o governo. antes, era sempre um grupo fechado, e eu sei que com 500 mil reais dá para fazer muita coisa, e parar de ficar dando dinheiro para quem não precisa. Então, eu me coloco à sua disposição, eu tenho... Em alguns casos, vou generalizar, ler o Anê, o cara cria um valor, ia na empresa, a empresa falava, eu te dou X% do teu valor. O cara topar. Daí, para provar o projeto, ia no Ministério da Cultura, você tem que deixar X% aqui, se não, não vai para frente. Então, isso não era regra, mas existia muito disso, muita corrupção da lei o Anê. Por ano, em torno de um bilhão e meio de reais com a lei o Anê. Haja a cultura, né? Haja a cultura. Certo? Inclusive, nós temos visto muitos vídeos de universidades, tocando homens nus, etc, que a história toda com o dinheiro da lei o Anê. Para fechar, presidente, eu estou completando 20 anos de projeto, são 8 mil crianças e jovens já ajudados, né? Tem esse meu filhinho aqui que é prova de que a música realmente faz a pessoa ficar melhor. Ah, caramba! É. E...